O maior jornalista, o cara que entende tudo de televisão neste país, Flávio Rico, o mestre Flávio Rico. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Beijão, Kátia, beijão, Rodrigo, meu amigo, quase meu parente. Hã? Um assentinho, né? É um assento. Botaram um assento no nome dele, aí ficou tudo diferente. E já mudou. E o pior é que chamam ele de Rico e eu de Rico e tamo tudo junto. Me conta, como é que foi participar do Faustão aqui hoje? Como é que foi ver também toda essa estrutura do Faustão montado aqui na banha? Rapaz, me surpreendi. Aquele telão não é coisa de outro mundo. Aquilo é, sabe, fecha qualquer comércio. E foi uma experiência maravilhosa. Eu já fiz outro Júris do Fausto. Vim participar desse. O que me surpreendeu é que agora, com a diferença que existe, são dois profissionais, não é mais um famoso e um profissional, agora dois profissionais. O nível é muito elevado, entendeu? Então você começa a tua participação, são seis participantes. Você fala assim, como é que eu vou julgar o primeiro? Porque você não sabe o que vem depois. Mesmo você tendo acompanhado o programa, tudo, o ritmo é diferente. Hoje foi salsa. Quer dizer, foi muito elevado, mas foi legal. Foi legal. Foi uma experiência bacana demais. É hora de Flávio Rico, o lendário colorista da televisão do Brasil, 50 anos de carreira, pai do Adriano Rico, diretor, casado com a Eliana, pai do Tiago, que é um tremendo executivo da área comercial, casado com a Maíra, que é uma médica extraordinária. É um cara que tem um patrimônio de família que poucos conseguem ao longo da vida. Obrigado, Fausto. A gente vê que o Fausto está super desenrolar, está feliz, né? A gente vê que ele está feliz aqui. O Fausto está passando essa felicidade pelo ar, né? Isso eu já tinha percebido. O Fausto é meu amigo de mais de 40 anos. Eu nem gosto de falar muito, que a gente vai entregando cada vez mais. Isso dá uma tristeza. E eu vejo, eu sinto o Fausto, pela televisão mesmo, antes de vir aqui hoje, ele transmite essa felicidade, essa vontade de fazer, esse novo desafio, essa volta para a banda. E tudo isso fez o Fausto dar uma virada, entendeu? Bom, vamos falar de trabalho, aproveitar aqui, né? A sua coluna é a mais lida. Para quem quer saber tudo o que acontece nos bastidores das emissoras de televisão, você é o cara, você é a Fausto. Tem gente que fala assim, eu soube primeiro para o Flávio Rico enquanto a reunião estava acontecendo dentro da alta cúpula da emissora e depois chegou a ordem. Muita gente já soubeu até de demissão por você antes. Você sabe que... Isso é verdade. Acho que é a melhor coluna mesmo. Sabe por quê? É a única, não tem mais outra. Acabaram todas as colunas, o que é lamentável, entendeu? Não, tem a Cogut, que também é muito boa. A Patrícia Cogut, ela é muito bem informada. É uma baita jornalista, minha amiga. E eu toco esse trabalho há muito tempo, né? Eu comecei cedinho, eu comecei fazendo futebol. Do futebol, eu fui para trabalhar como assessor de imprensa do Marcos Lázaro, que na época tinha os maiores artistas, Roberto, Elisa, etc. E aí com o Ferreira Neto, que foi meu grande mestre, eu fui para o jornalismo, vim até a minha coluna em 2003 e 2003 para cá, com passagem no UOL, agora no R7. Eu queria saber também do programa. Poxa, está entrevistando grandes nomes no programa. A gente viu lá o Tiago Leifert, foi espetacular. Se você tivesse que voltar para a televisão amanhã, você voltaria fazendo o quê? Olha, se eu pudesse escolher, eu voltaria para o Big Brother, se eu pudesse escolher. Perfeito! A gente também! Quem que você sonha em entrevistar ali? Sonho não, eu acho que eu sou impossível. Vou levar o Fausto, de qualquer jeito. Ele é duro de ser entrevista, ele não dá entrevista para ninguém. Não é que ele não dá, ele tem isso no contrato. Sabe por quê? Se ele for atender todo mundo, ele vai ter que trabalhar, além da banda, fazer todos os programas. Se você for calcular, botar... É que nem a Kátia. São 10 horas de programa por semana. É muito conteúdo, gente. Sabe, isso aí, eu faço coluna diária, de domingo a domingo. Isso ocupa todo o tempo da gente, é difícil. Eu queria aproveitar também e falar um pouco da vida pessoal, afinal de contas, você é muito reservado, né? A gente sabe que você é mais tranquilo, você não costuma ir a grandes eventos, você fica mais reservado com a família, mas a gente vê alguns momentos seus, por exemplo, com a Manuzinha. E daí a gente fala assim, olha que vovô legal, olha que legal isso, né? Eu tenho quatro netos, três de filhos meus, né? Do Adriano com a Eliana, eu tenho a Manu. Do Tiago com a Maíra, médica. Eu tenho dois, o Luca e a Helena. E tenho também o Arthur, que é filho da Eliana e que é meu neto também, claro. Ele é meu neto, é meu sangue, ele me chama de avô e eu de, sabe, é muito fofo. Um menino maravilhoso, sabe? Parece que é do meu sangue. Olha, eu o avô do neto da Elis Regina, que foi minha amiga lá atrás. Olha que legal. Legal, né? Tem um negócio interessante na minha família, ninguém fala. Não, é, tem uma norma estabelecida. Lá a gente não fala de televisão. Vocês conseguem, hein? Eu vou te explicar porquê. Eu consegui um negócio desse, Flávio. Porque eu, como colunista, qualquer coisa que eles falem, ou qualquer coisa que eles não falem, vão pensar que eles falaram pra mim. É fato. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Eu, por exemplo, eu evito falar do Masked Singer Brasil. A Eliana eu faço possível pra não falar do programa dela, o que é uma injustiça até. Mas fica muito chato, fica muito desigual até com os meus companheiros, com os outros jornalistas, entendeu? Pô, eu vou ter informação privilegiada do Masked, da Eliana. Meu outro filho trabalha, executivo da TV Globo. Então eu pego leve, eu pego leve nesse aspecto. Eita! Só posso agradecer, desejar sucesso sempre. Você é um cara incrível. Você sabe todo o carinho, respeito, admiração que eu tenho por você, pro seu trabalho. A gente já se falou algumas vezes. Não, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente já se falou várias vezes. Conhecia só por mídia social, por telefone, etc. E agora, pessoalmente. Obrigado, viu, sucesso. Obrigado, viu, pra você também. Obrigado. Beijo.